Boa noite, sejam bem-vindos a mais uma vídeo-aula. Além de sexta-feira hoje, conseguimos chegar a impressionante marca de 1.200 vídeos. Não é fácil, mas estamos lá e vamos para a próxima meta. Para adquirir o IDEV WebDev Mobile, mande um e-mail para marilda.matosinformatica.com.br que indicarei o representante mais perto de você. Continuando aqui o curso do ERP, vamos arrumar essa tela de usuários. Vamos botar tudo para cá. Vamos entrar no cadastro de empresa e vou cortar esses botões, porque eu quero colocar no lugar lá. Agora eu vou botar esses códigos no lugar daqueles lá. Eu fiz igual para alterar e modificar, coloquei os códigos. O imprimir eu não vou precisar, eu vou deletar esses aqui. O close e eu vou pegar também o que está aqui no cadastro de empresa. Pode ver que eu aproveito todos os códigos. Agora eu vou vir para a tabela de usuários. Eu vou copiar essa tabela. Vou colar aqui. Agora eu vou vir pegar esses caras aqui. Vou colocar aqui. Vou copiar esses aqui. Vou colocar aqui. Esses códigos eu vou copiar para lá. Já copiei também para alteração e exclusão e eu vou apagar aqui. Vamos ficar agora em cima dessa tabela de grupo. Com o botão direito, vamos entrar em código. Vamos vir até select arom off, teve usuário grupo. E vamos colocar hfilter, tab em parênteses, usuário, vírgula, usuário grupo ID, vírgula, usuário grupo ponto usuário ID. Com o hfilter, estamos filtrando o usuário somente de um grupo. Tab display, tab usuário, vírgula, tab init. Aqui nós estamos atualizando a tabela. Agora eu vou vir aqui nessa tabela. Eu vou botar o botão direito. Coluna description. Essa coluna usuário eu não preciso mais mostrar. Vou botar invisível. Eu vou deixar só nome e foto. Vamos entrar no nosso sistema, empresa 1. Agora eu clico em cadastros e vou clicar usuários. Aqui já apareceu o meu usuário. Você pode ver que ele está mudando aqui. Estão vendo? Outra coisa, já aparece a foto e o meu nome. Na próxima aula, eu vou ensinar como é que a gente faz esse cadastramento copiando uma foto. Ok? Se você gostou dessa aula, essa dica, clique no joinha, dê o seu like. E o mais importante, compartilhe esse vídeo nas suas redes sociais e se inscreva no meu canal caso você não for inscrito. Isso aí, até mais. Fui!